Só raridade, cara! Iron Maiden Newcastle, Nightmare, 9080! Ok, galera, estamos de volta com mais uma mega raridade aqui do Iron Maiden dessa vez, que é justamente essa turnê clássica, né? É a The Iron Maiden Tour, que foi em 1980, né, galera? Essa turnê, então, foi aí... Ah, cara, foi cento e poucos shows aí, mais de cem shows, né? Que foram... Fizeram parte dessa turnê do Iron Maiden, que gerou esses bootlegs espetaculares, né, galera? Entre eles, o top clássico, né, o Live in Manchester. Live in Manchester, eu acho que tem até uma edição nova aí, edição nova entre aspas, né? Saiu lá pelos anos 90 aí, uma reedição, tem uma capa diferente aí. Live in Manchester, o clássico, dois LPs, o que iniciou os bootlegs aí da banda, né, galera? E esse show aqui, que a gente tá vendo, esse aqui foi em Newcastle no dia 25 de novembro, 25 de novembro de 1980. Durante essa turnê aí, a turnê começou no dia 1º de abril até 23 de agosto, certo? E teve, inclusive, um período aí, entre agosto e outubro, com o Maiden fazendo a abertura do show do Kiss, que o Kiss tava na turnê mundial aí de lançamento do álbum Unmasked. Então, o Maiden fez parte de um período aí, né, em agosto até outubro, eles estavam fazendo a abertura do show do Kiss, né, com o álbum Unmasked, né, e o Maiden com a The Iron Maiden Tour, certo? Então, ainda durante esse período aí, o primeiro guitarrista lá, o Dennis Stratton, saiu da banda e aí entrou o Adrian Smith, né? Isso quer dizer que, a partir do dia 21 de novembro até o último dia dessa tour, o Adrian Smith estava na banda, quer dizer que, neste álbum aqui, galera, é com o Adrian Smith. Então, foi dia 25, né? Então, foi uma turnê muito bacana aí, foi cento e poucos shows, vários shows, várias gravações surgiram nesse show, né, como nesse álbum aqui, esse álbum foi uma gravação feita no público, né, não foi mesa de som, foi uma gravação direto do público, a gravação dele não é boa, entendeu? Então, é um disco que é pra colecionador mesmo, você coloca num aparelho de som bom aqui, num aparelho de som bom com volume alto, assim, você vai se ver no show do Maiden em 1980. É o que a galera estava escutando. Não tem nenhum tipo de edição eletrônica, nada, é você no show do Maiden em 1980. A Paul Dayano, né, galera? Na minha opinião, eu prefiro muito mais a época do Paul Dayano, por isso que eu coleciono muito os bootlegs do Maiden dessa época. Então, vamos dar uma olhada aqui na contracapa, galera. Olha o Ed aí, ó. O Ed, olha aí, ó. Certo? Tá aqui, então, Iron Maiden, Newcastle. City Hall. Olha aí, ó, 25 de novembro, certo? Já com o grande Adrian Smith nas guitarras. Então, aqui a gente tem dois LPs, né? Aqui tem o LP 1, primeiro disco aí, com essa Sega Tracklist. Abertura do show, hein, galera? Olha aí, ó. The Eyes of Mars. O que vocês querem mais, hein? Pô, cara, olha só o espetáculo. A qualidade nesse início aqui não estava muito bacana, não, mas, cara, mete o volume e você vai estar no meio do show, entendeu? É isso aí. E aí tem toda a sequência aí, ó. Sanctuary Roche. Olha, o Settles, espetacular, né? Olha aí, Woman in Uniform. Killers. Another Life. Another Life com um solo de bateria no meio e depois praticamente repete a música, assim. Muito bacana essa versão. Olha aqui, ó, galera. No tempo que se tocava ainda Transylvania, ao vivo, no tempo que era tocado, né? Não era em playback, né? Olha aí, ó. Espetáculo. Strange World. E aí, galera? É o primeiro álbum do Maiden e o Killers, né? Aqui é o disco 2, tá? O disco 2 continua. O show até essas duas aqui, ó. Essas duas últimas músicas aqui, Woman in Uniform and I've Got the Fire, elas foram gravadas ao vivo no Top of the Pops, 10 do 2 de 1980, né? Isso quer dizer que é com o senhor Dennis Stratton na guitarra ainda, antes do Adrian Smith. Cara, é esse aí o disco de hoje, então, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é Gatefold, né? Vamos dar uma olhada o que tem aqui. Olha aí, ó. Pra vocês conhecerem melhor aí, ver o que tem aí. Ó. Aqui tá uma foto bacana aqui, ó. O Paul Dayano e o Steve Harris, né? Ó. E aqui tem uma galerinha aí no show. Certo? Impressão boa, material bom. Material bom dessa capa, né? Vamos dar uma olhada no disco aí. Vamos dar uma olhada. Eu vou tirar só um dos LPs aqui pra vocês darem uma olhada. É um LP muito bacana, uma cor interessante aí. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem uns efeitos, ó. Ele é um mesclado assim, ó. Acho que dá pra ver aqui, né, pessoal? Ó. Selo não tem, né? Eu tive que anotar aqui, ó. Esse aqui é o LP2, o lado B. Eu tive que pegar um lapisinho aí e anotar pra eu me achar aqui na hora de tocar as músicas. Olha aí, ó. Um mescladinho aí. Certo, galera? Então, isso aí, esse é o LP do Menem que a gente vai conversar hoje, certo? Como eu falei, a qualidade, a qualidade dessa gravação não é uma qualidade pra quem não é colecionador, certo? Esse disco aqui é realmente pra quem é colecionador hardcore, né? Quem quer, quem busca aí as top raridades, né? Quem busca aí gravações, shows, studio outtakes, né? Porque é um disco que a gravação dele não é muito bacana. Mas, por outro lado, se você tem um equipamento, um toca... Um equipamento de toca-disco aí com uma qualidade boa, você vai colocando um volume alto, aí você vai ver só, cara. Espetacular ver essas músicas aí do Killers, do primeiro álbum do Menem, sendo tocados assim com uma... Uma força, cara, ele estava assim... Nossa, cara, muito bom de ver, sabe, o Paul Dayano com uma comunicação muito forte aí com o público, né? Ele conversa muito com o público durante esse show. As músicas sempre mais pesadas, assim, né? Mais com uma pegada, uma garra, né, cara? Essa é a palavra, né? Uma garra, assim, de uma banda de metal que está começando lá nos anos 80 e que está vendo que está no caminho certo e começa com essa turnê de cento e poucos shows, cara, não tem momento ruim aí, meu, entendeu? Muito bacana de escutar esse show. É um dos discos que, com certeza, eu estou seguido aí, dando uma escutadinha, principalmente ali, aquela parte ali, o disco 2, né? Onde a gente tem ali Drifter, a gente tem aqui Drifter no lado 2, no último, no último, última música do show, né? Drifter, a gente tem aqui Prawler, olha só, Innocent Excise, Phantom of the Opera, Iron Maiden, olha, cara, muito bacana. Assim, ó, a performance ali, toda ela, na verdade, né? Você pega do primeiro LP ali e vai até o final, cara, é a sequência do show, assim, simplesmente espetacular deste bootleg do Iron Maiden, né? E a notícia boa é que tem, durante essa turnê, teve muitos outros bootlegs aí, né? Muitas outras gravações que, inclusive, não foram nem divulgadas ainda, né? Então, a gente pode esperar que, com o tempo, com certeza, mais bootlegs desta turnê, mais bootlegs vão aparecer por aí, cara. Eu tenho certeza, porque tem muita gente com gravação aí, tipo, isso aqui era uma gravação, uma gravação do público, que vazou aí, ou a pessoa mesmo chegou, não, vamos, encabeçou aí uma prensagem de um LP, né? Porque essa época aí é muito espetacular, principalmente essa turnê. Então, assim, foram mais de 100 shows durante essa turnê. Teve alguns cancelados, mas, com certeza, assim, mais de 100 shows. Eu tenho certeza que, com o tempo aí, mais discos vão aparecer com essas performances do Maiden aí. Certo, galera? Então, ficamos por aqui nessa edição, nessa mais, nessa nova, nesse novo vídeo aí, com essa belezura aqui, cara. Pra quem curte aí a época do Paul Baiano, tá aqui Iron Maiden, Newcastle Nightmare, certo? Tá aqui o Ed, né? O Ed com uma camiseta ali do Killers, certo? E é isso aí, galera. Até a próxima. Vai ter mais Iron Maiden aqui, eu tenho mais outro Iron Maiden separado pra gravar. Então, na sequência, eu já vou colocar, né? Pra ficar um junto do outro aí. Então, no próximo vídeo, é mais um Iron Maiden que eu já vou separar agora, deixar separadinho. E na sequência, eu vou postar aí mais um disco raro, né, cara? Não é disco aí que você vai encontrar em qualquer lojinha aí, né? É disco que você realmente vai ter que garimpar pra encontrar. Nesse meio tempo, quem conhecer fãs do Maiden aí, indica esse canal aqui, cara. Porque eu tenho muito disco do Maiden raro, que eu já postei, né? Mostra pra essa pessoa aí, mostra pra esse fã do Maiden aí, que você vai deixar alguém feliz aí, pô. Falou, galera. Um grande abraço, até a próxima. Não esqueçam aí, o próximo vídeo vai ser outro Maiden, hein? Um grande abraço, até a próxima. E até a próxima. E aí Obrigado.